A prefeita apresentou na manhã dessa quinta-feira o balanço de ações e anunciou obras que vão transformar Lauro de Freitas. O metrô, ainda esse ano, via Metropolitana em fase avançada, Hospital Metropolitano em andamento, Policlínica e Bairro Novo são algumas das ações de impacto que vão transformar o cenário e a economia da cidade. Os anúncios dos projetos, obras e intervenções foram feitos pela prefeita Moema Gramacho durante coletiva de imprensa realizada no Centro Pan-Americano de Judô. Utilizando recursos audiovisuais, Moema Gramacho pontuou as ações e desafios encontrados no início da gestão. São muitos entraves, uma cidade sucateada, cheia de problemas e nós estamos tendo que primeiro reconstruir a cidade para a partir daí conseguir fazer o novo. Mas são muitas coisas boas também que estão pela frente, nós vamos mudar completamente a cara da cidade para melhor. Discutindo a questão da mobilidade, da saúde, da geração de emprego e é esse balanço que eu vou fazer aqui agora para que a gente possa não só falar do que já foi realizado, do que está sendo construído e do que vem pela frente. Pode esperar muito mais e melhor.